Você vai conferir agora que, em julho, os ministros invalidaram norma do Estado de Sergipe sobre execução de emenda parlamentar impositiva. O plenário declarou inconstitucional o trecho da Constituição do Estado que criou regra não prevista na Constituição Federal. Amanda Mustafa acompanhou o julgamento. A decisão do Supremo sobre a ação direta ajuizada pelo governo de Sergipe é unânime. A norma da Constituição do Estado que impedia a inclusão em conta de restos a pagar de qualquer percentual financeiro não executado de emendas parlamentares impositivas ao orçamento da União é inconstitucional. A norma foi acrescentada por emenda constitucional em 2020 e, segundo o relator, ministro Dias Toffoli, a regra não prevista na Constituição Federal invade competência reservada à União. De acordo com o ministro, no âmbito federal só é autorizada a inclusão de restos a pagar para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% da receita corrente líquida do exercício anterior ao encaminhamento do projeto de lei orçamentária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.